Campos do Jordão acaba de ganhar um novo circuito turístico aqui nas montanhas da Serra da Mantiqueira que proporciona contato direto com a natureza e várias experiências sensoriais, inclusive gastronômicas e cervejeiras. Quer conhecer? Então fique neste vídeo até o final. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Márcio Corrêa por aqui, apostos para mais um vídeo que hoje vai falar sobre um novo complexo turístico que acaba de ser criado aqui em Campos do Jordão. Como vocês sabem, a natureza é o principal atrativo desta estância turística maravilhosa no alto da Serra da Mantiqueira. E ano após ano, novos atrativos são formatados. O mais recente acaba de ser criado, que é o Complexo Turístico Alto do Lageado que proporciona inúmeras experiências sensoriais, gastronômicas e cervejeiras aos turistas em um cenário simplesmente de tirar o fôlego. E é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, eu peço para você se inscrever aqui no meu canal e acionar o sininho das notificações porque assim, toda vez que tiver vídeo novo, você fica sabendo em primeira mão. Então inscreva-se e acione o sininho e vamos para o vídeo de hoje! É neste cenário de tirar o fôlego, cercado por montanhas e florestas preservadas da Mata Atlântica, que está um dos melhores refúgios desta quarentena. Em meio a muito verde, surge o Circuito Turístico Alto Lageado, que reúne diversas atrações para quem deseja usufruir do que Campos do Jordão tem de melhor a oferecer. O Parque da Cerveja, o maior do gênero no Brasil, foi construído em meio a esta paisagem. Nele fica a fábrica da cerveja Campos do Jordão, a autêntica bebida da montanha. Tem também o restaurante Alto da Brasa, que reúne o que há de melhor da cozinha cervejeira. É o lugar ideal para degustar os rótulos e contemplar a natureza ao redor. Tem até um riacho que corta todo o parque e forma uma linda cachoeira. O Tarundu faz parte do complexo também. Trata-se do maior centro de lazer e entretenimento da Serra da Mantiqueira, com mais de 30 atividades ao ar livre, entre elas o arvorismo e a tirolesa gigante que sobrevoa as Copas das Araucárias. Merecem destaque ainda o Tubo Insano, a Boyacross e a Orbit Ball, que rola morro abaixo com até duas pessoas dentro. O Tarundu oferece ainda passeios a cavalo e também hospedagem em uma pousada própria, localizada dentro do parque. Outra atração do circuito turístico alto-lageado é a Fazendinha Toriba, que reproduz na montanha o dia-a-dia de uma fazenda de verdade. A bicharada solta é uma das principais atrações. As crianças adoram. São galos, fatos, marrecos e mais de 200 tipos de aves, sem falar nos pôneis, mini-pôneis, entre outros animais. Tudo isso em uma área de 300 mil metros quadrados, cercada de árvores nativas da Mantiqueira. É lazer para a família inteira. O Hotel Toriba dá um toque de sofisticação no circuito turístico alto-lageado, com o seu Spa L'Occitane. A marca francesa dispõe de quatro salas dentro do hotel, com capacidade para até seis atendimentos por hora. Diversos especialistas, como fisioterapeutas, enfermeiros e massoterapeutas, proporcionam momentos de total relaxamento. São tratamentos faciais, massagens e o concorridíssimo Spa Day, com mais de 300 minutos, com as melhores terapias em sequências exclusivas, de acordo com a sua necessidade. De segunda a quinta-feira, são oferecidos combos que incluem massagem e almoço ou chá da tarde. Outro destaque é a banheira esculpida na rocha, uma verdadeira obra de arte. O Parque Amantiquir, claro, não poderia ficar de fora do circuito alto-lageado. São 28 jardins com mais de 700 espécies de plantas, distribuídas em uma área de 60 mil metros quadrados. Tem até uma casa na árvore. As paisagens são lindíssimas e proporcionam uma experiência única de aproximação com a natureza. E aí, curtiu o novo complexo turístico aqui de Campos Jordão e da Serra da Mantiqueira? Está a fim de conhecer e sentir na pele cada uma dessas experiências? Pessoalmente, obviamente. Então, olha, na descrição deste vídeo tem um link para você conhecer uma hospedagem econômica de qualidade e perto de tudo aqui em Campos Jordão, pertinho, inclusive, do circuito alto-lageado. É só clicar e fazer a sua reserva. E tem um outro link também para você adquirir por um preço bem simbólico e irrisório mesmo, um e-book que é um guia completo de Campos Jordão com as principais dicas de hotéis, pousadas, bares, restaurantes e os principais passeios aqui na Montanha Magnífica. Clique e adquira agora mesmo o seu e-book Guia de Campos do Jordão. Olha, nas redes sociais você encontra todas as informações sobre cada uma das experiências que compõem o circuito turístico alto-lageado. Acesse o Instagram, arroba alto-lageado. Lá tem todos os detalhes, todas as informações para você. Curtiu o vídeo? Então deixa o joinha aí e inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações porque assim você não perde nenhum vídeo novo aqui no meu canal. E você também, se puder, compartilhe o canal com outras pessoas, assim a gente aumenta dia após dia essa nossa rede de apaixonados por Campos do Jordão e a região da Serra da Mantiqueira. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho